Vi, Vi Vamos andar? Vamos? Passear? Bora, vambora Vamos, devagarzinho Devagarzinho Isso, garoto Tô com o Vi É Pra quem Não sabe Existe o estresse Olha essa árvore, gente Olha isso Olha essa brisa Água corrente Já tirei foto da flor Ó, pra quem não sabe Existe o estresse pós-traumático Tá? Então, esse cachorro que eu tô com ele É um cachorro de uma amiga Que Ele teve problema de paralisia Ficou sem andar Teve que fazer acupuntura E hoje Ela, pela manhã Correu com o cachorro Bateu lá E falou assim Gilmar, ele tá começando Tá com sintomas Tá? Por quê? Estresse pós-traumático Ele não pode receber outro cachorro Ele não pode ver a atenção de outro cachorro E ele simplesmente para De andar Ok? Aí eu falei pra ela Que O passeio 90% dos casos São resolvidos com o passeio A falta de alimentação Ele não tá comendo Ele não tá Não sei o que Ele tá comendo cocô Ele tá pra gente ir fora do lugar 90% Eu sei que vão me criticar Vão me ter o pau Lógico Por quê? Querem ganhar dinheiro Eu não ganho dinheiro Eu cuido de cachorro Você ama E eu cuido É assim que funciona Vamos passear? Bora, bora Mais um pouquinho Só mais um pouquinho Ó Cheiros Novos cheiros Pisou na lama É isso É só isso Olha lá Tá andando Ele tava sem andar de manhã Ó Ó Ó Ó Ó Vamos ver se Aqui é legal Cheio de barro Vamos lá no barro Uau Quando chegar lá Eu vou dar um banho nele Né? É isso Estresse pós-traumático Tá? Foi Teve que tosar ele Pra fazer acupuntura Então ele não gostou Simplesmente ele arriou E ela De manhãzinha Era sete horas da manhã Bateu lá Agora são Oito horas Tá? Tô dando um passeio com ele Colocando ele no barro Na grama Vendo rio É assim que funciona É assim que funciona Esse trabalho É um trabalho feito pelo dog walker Tá? Eu trabalhei muito tempo Em Pet Solutions Lá no Alto da Lapa Lá no Alto da Lapa É... No bairro aqui No Alto da Lapa Em São Paulo Fazendo o trabalho Eu conheci Tive conhecimento Sobre a profissão de dog walker Aqui e fora Do país Dog walker Não é qualquer pessoa Que pega uma coleira E sai passear com o cachorro Ok? É... É uma pessoa que Se tiver um ataque De um pitbull Né? Se houver Algum tipo de De ataque De outro cachorro Só um minuto Se tiver um ataque De qualquer tipo De outro cachorro Eu sei Dominar Tá? Uma situação Diferenciada Ó Ó Andando na ponte Ó Ó Vamos viver Vamos Tá andando Vamos De volta Vamos Que estranho pra ele Isso Ó Ó Ó Ó Ó Show de bola Bonitão Dog walker É profissão Passear com o cachorro É profissão Só que Tem que ter os cuidados Tá? Quais? Ataque de outro cão Fuga Se ele escapar Da coleira Ó Ó Exemplo Tá? De repente Donada Donada Tá? Ó Escapou da coleira Vem Vem Ah 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 Repreendo Vem Não é certo Só mostrando Um detalhe De ser Dog walker Na verdade Especialista Pet Assassin's Não é certo É que é